Abertura 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 E a seguir, o Capitão Branco, comandante da Companhia de Comando e Serviço, fará a apresentação da tropa. Capitão Branco, comandante da Companhia de Comando e Serviço do Centro de Expulsão Paraquedista-General Pre-Brasil, apresenta a tropa pronta para a formatura de entrega do boot marrom. Está apresentado o Branco! Pode prosseguir! Entrega do boot! Se não podes, após saltar a armada equipada, marchar a noite inteira e quebrado de insônia e canseira o inimigo atacar a luz da aurora, se dentre teus amigos mais próximos e viris não tens o teu fuzil, se não podes sentir pela pátria profundo amor que te faça viver pela dor, desista! Jamais poderá ser chamado de autêntico paraquedista. Neste momento, os novos paraquedistas realizarão a troca do pé preto pelo boot marrom. Vamos paraquedistas! Vamos paraquedistas e instrução! A porta! Yeah! Vamos! Vai! 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 Vire! 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 Vire A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Convidamos o subteniente Wallace, praça mais antiga da Companhia de Comando e Serviços, a realizar a queima do pé preto. A CIDADE NO BRASIL 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 Grupa Mendoza! Ao! Fora do Brasil! O primeiro-tenente Fiuza, capelão da Brigada de Infantaria Paraquedista, realizará a benção aos novos paraquedistas. Senhoras e senhores, a fé em Deus nos conscientiza de que devemos rezar todos os dias, fazer o bem e praticar as virtudes religiosas. Senhoras e senhores familiares aqui presentes, veteranos paraquedistas de todos os tempos, recrutas no 24-1 do Centro de Instrução Paraquedista, General P.A. Brasil. Econovião! Hoje é um dia de júbilo para o nosso Centro de Instrução Paraquedista, a nossa escola de paraquedistas. Aqui, nós somos os guardiões da mistério terrestre. E mesmo com uma formatura tão simples, nós não poderíamos deixar passar esse momento em branco. Inicio aqui as minhas palavras dando as minhas saudações aos familiares aqui presentes. Tenho certeza que vossos corações estão abertos. Capitão Branco, comandante da companhia de comando e serviço, solicitará permissão para dar o fora de forma. Capitão Branco, comandante da companhia de comando e serviço da escola de paraquedistas, solicito permissão para comandar fora de forma. Apresentado Branco. Parabéns pela formação dos nossos novos paraquedistas. Pode conseguir! Novos paraquedistas! Fora de forma! Morro para o pessoal! Um, dois, três, quatro, cinco, sete, sete, oito, dois, três, oito, três, quatro, cinco, sete, 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 oito, três, quatro, 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 sete, oito, A segunda, a segunda. Abaixando Agora você não consegue afastar mais Por gentileza, querido Por favor Depara a foto e pode ficar à vontade Por gentileza, irmão, tem Afasta um pouquinho de mim, tirar essa foto Galera, preciso afastar Afasta mais um pouquinho O que é isso, t galera? O que é isso, tib? Cara de puta Avião? A minha cabeça é de 2 meias 2 meias Vai direita, vai direita Olha a pontinha Excelente Brasil, compadre Coisa nossa, senhor Brasil Brasil é tudo Se inscreva agora No canal do Youtube Rogério Moreno PQD E veja mais